Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida. Para participar conosco da grandiosidade, daquilo que hoje nós estamos celebrando, 25 anos da implantação da pastoral da criação em nossa diocese. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós sabemos que as datas são fundamentais para nós. Se eu perguntasse a cada um de vocês a data do aniversário, tenho certeza que ninguém aqui seria capaz de esquecer aquilo que é o momento de nascimento, aquilo que é o momento de glória para a própria vida, que os seus olhos se abriram para esse mundo, como nós ouvimos no Evangelho, tão amado por Deus, que nos enviou o Seu próprio Filho. Se eu perguntasse a vocês a data nacional, vocês também seriam capazes de dizer para mim. Ora, as datas são fundamentais para nós. Datas que glorificam o nascimento, mas também datas que glorificam a morte. Dada que glorifica aquilo que nós desejamos, o que sabemos a que amamos. Eu tenho certeza absoluta que os que são casados jamais seriam capazes de esquecer a data do nascimento dos seus filhos, mesmo que o número seja grande. Ora, existem datas também que nós, que marcaram a nossa vida, são aquelas datas e que nós consideramos datas de passagem. Existe uma data que é muito importante para a pastoral da criança. Essa data é o dia 12 de janeiro do ano de 2010. Talvez algum de vocês não estejam lembrado do que aconteceu naquela manhã, naquele dia, mas eu me lembro muito bem. No dia 12 de janeiro de 2010, estando pregando para pessoas sobre a importância da pastoral da criança, falando aos mais pobres dentro de uma igreja, Dona Ancilda faleceu, vítima do terremoto que propriamente desenvolveu toda uma nação. Uma data fatídica para a pastoral da criança, mas ao mesmo tempo, uma data de nascimento. Isso por quê? Porque naquele exato momento, uma líder, a líder da pastoral da criança no Brasil, testemunhava para todos nós, que vale a pena ir até as últimas consequências, para pregar a vida, para levar a vida para as outras pessoas, para falar da necessidade do renascimento das sociedades, através daqueles que não apenas são o futuro da sociedade, mas que já são o presente, que são as crianças. Ora, existe coisa mais bela do que uma criança. Existe coisa mais bela quando uma criança chora querendo o peito da mãe, porque sabe que ali tem o leite necessário para os primeiros meses de vida. Existe coisa mais bela do que uma criança que grita e chora pela presença do pai ou da mãe porque se encontra sozinha, encontra o apoio necessário através do abraço e do carinho recebido. Existe coisa mais bela do que uma criança crescer cheia de alegria e sorrir das coisas mais simples que nós somos capazes de fazer para alegrá-las. Não, meus irmãos e minhas irmãs. Se existe um presente dado por Deus à humanidade, esse presente é inegavelmente a presença de uma criança. Não é à toa que Deus, vivendo a eternidade dos dias, resolveu se tornar criança. Resolveu ser amamentado pelo seio da Virgem Maria. Resolveu nascer no seio de uma filha, pobre, mas que buscava viver a cada instante a dignidade daqueles que têm um pão de cada dia. E José trabalhava na dignidade dos seus esposos para alimentar o Filho de Deus. E se esse homem e essa mulher, José e Maria, não tivessem a mínima condição, Jesus viria desumbrido. Jesus não teria nos dado aquilo que Ele nos deu com tanto rigor e com tanta força, porque foi alimentado pelo carinho dessa humanidade. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos celebrando 25 anos da implantação da pastoral da criança em nossa diocese. Não é apenas mais uma data dentro do calendário de ocesano. E a importância da celebração da vida aqui implantada há 25 anos através desta pastoral que é da igreja. Ora, a implantação dessa pastoral significa observar os que mais necessitam, cuidar daqueles que são os preferidos do Senhor, daqueles que gritam pela própria existência, daqueles que conseguiram nascer em meio a uma sociedade que mata os seus filhos já no ventre, que desejam eliminar aqueles para que não incomodem e para que nós ampliamos casos com os que nascem bobas. A implantação da pastoral da criança significa dizer não apenas olhar para aqueles que já nasceram, mas ter uma visão global daqueles que como semente do Senhor, semente do verbo, já nascem no ser de sua mãe e que desejam a luz do dia e nós, pela nossa presença, podemos dar a todos eles aquilo que toda pessoa deseja, o que nós desejamos dignidade, o que nós desejamos vida, o que nós desejamos amor, o que nós desejamos Deus na própria existência para que possamos crescer integralmente e integralmente nos doar a cada irmão e a cada irmã para que esse mundo possa ser a realização plena desse projeto sonhado por Deus para todos nós. Meus irmãos e minhas irmãs, quando a beleza na nascente desta pastoral e ao mesmo tempo, quando a graça pela multiplicação daquilo que ela tem sido no seio da igreja e no seio da sociedade. Ora, os cálculos dos governos brasileiros do passado era que até o ano de 1990 nós tivéssemos erradicado a pobreza no Brasil. Nós chegamos no ano de 2013 e a gente percebe que ainda falta muita coisa para fazer no meio da nossa sociedade. Graças a Deus avançamos muito. Graças a Deus houve uma redução de 80% de mortalidade, especialmente em Alagoas e também no Ceará. Mas acredite, falta ainda muito, muito a ser feito para que a gente possa dizer que a sociedade brasileira respeita os seus filhos. Falta ainda muito trabalho a ser feito para que a dignidade chegue a todas as pessoas. Porque nós não estamos trabalhando apenas com dados e números. Nós estamos trabalhando com pessoas que não apenas pedem a dignidade, mas elas têm direito a essa dignidade. E dignidade não é apenas um favor que nós podemos prestar ou que o governo pode prestar às pessoas. Mas é um direito da pessoa humana, porque é um direito dado por Deus para todos nós, para todos os homens. Se uma única criança no Brasil, uma única, ainda gritar porque não tem um pão de cada dia, significa dizer que essa pátria continua a índia para os seus filhos. E assim, a paz oral da criança tem sido, ao longo de hábitos das décadas, uma resposta segura e simples daquilo que nós podemos fazer com os nossos irmãos. E hoje, nos elevando a festa da exaltação da Santa Cruz, nós temos a resposta dada para toda a humanidade. Para que nós tivéssemos consciência do amor de Deus, o próprio Cristo se deixou imolar para que nós tivéssemos vida e vida plena. Para que nós pudéssemos olhar no irmão, não como concorrente, mas como aquele que é companheiro de caminhada até chegarmos ao reino dos céus, o Senhor se deixou pregar numa cruz. O Evangelho de hoje nos disse aquilo que nós devemos fazer nesse mundo em preparação do próximo. Ou seja, Deus amou tanto esse mundo que nos enviou o Seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida em plenitude. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, não é exatamente isso que busca fazer no seu seio a pastoral da criança? Sim, nós temos o Senhor e por causa dele e por causa daquilo que é lei universal, nós queremos que todos os homens e todas as mulheres o conheçam e ao mesmo tempo conhecendo esse Senhor, aquele que fez a experiência de Jesus Cristo, não pode ficar preso nos seus próprios dedos, não pode ficar preso apenas naquilo que a sua cabeça imagina, mas tem que olhar o horizonte muito além daquilo que enxerga no seu próprio umbigo. Resultado? Não é pelo fechamento que nós transformaremos o universo. Como dizia o filósofo francês, odiar é criar um paraíso onde o outro não existe. E nós não queremos criar um paraíso para nós, mas nós queremos abrir as portas do paraíso para todos os homens, para que eles vejam a maravilha desse mundo através da própria dignidade, para que eles abraçam e afetem aquele que é o Senhor e vivendo integralmente em dignidade nesse mundo tão perto criado por Deus, possam caminhar conosco para aquele mundo futuro que nós desejamos e para o qual só chegaremos através do nosso amor, através da caridade, através do bem que nós fazemos na vida dos irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs, glória a Deus por aquilo que nós hoje estamos celebrando, a festa da exaltação e do amor de Deus por toda a humanidade. E ao mesmo tempo, glória a Deus pelos 25 anos de perseverança, de mulheres e de homens líderes que vão em todos os lugares buscando vida, desejando enxergar nos olhos daqueles que pedem presença e ao mesmo tempo resgatando através da simplicidade, da experiência, daquilo que é ensinado, vidas que vão transformar essa terra para que ela seja digna, para que ela seja de todos, para que ela não seja apenas pequenos copinhos, mas que ela seja transformada e ao mesmo tempo amada como Deus amou desde o princípio, mas esse amor deseja dignidade e vida para todos. Assim, eu quero agradecer em nome da nossa diocese esse trabalho que é diocesano e ao mesmo tempo quero me comprometer com a passora da criança para dizer a vocês que nós precisamos sim dentro de todas as paróquias, mesmo aquelas que não necessitam, entre aspas, da passora da criança porque tem uma situação financeira melhor, mas em todas elas nós desejamos implantar a passora da criança porque nós não estamos falando apenas de agentes que vão às crianças, nós estamos falando de evangelizadores, de homens e de mulheres que testemunham a presença de Cristo através desse testemunho pessoal, de homens e mulheres que vão em todos os locais para falar de Jesus Cristo ao coração das mães, de homens e mulheres que são capazes de ir naqueles lugares mais difíceis onde o governo não chega, mas onde nós podemos chegar porque nós trabalhamos é com o coração e com o amor. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, coragem, levante a cabeça, não é? Se faltam líderes, multipliquemos pelos nossos dias a possibilidade de levar a passora da criança em todos os lugares da nossa diocese. Convidemos outros homens e outras mulheres para participar conosco da grandiosidade dessa graça que foi dada à igreja pela Santa Espírita do Santo quando pediu esse trabalho a dona Silvia Átis que pediu a ajuda do Geraldo Magela porque eu tive a graça de trabalhar durante seis anos e meio e assim nasceu no seio da igreja a pastoral da criança. Que vocês sejam esses evangelizadores do novo tempo, do novo milênio, da graça que Deus deseja porque outra coisa Deus não deseja nesse mundo senão que todos nós formemos que cada homem e que cada mulher tenha a vida plena e que transformando toda a realidade de justiça para uma realidade de paz e de graça nós possamos todos juntos por causa do Senhor caminhar para aquele que foi capaz de se dar totalmente para que nós aprendendo com ele sejamos capazes de nos dar totalmente a cada irmão a cada irmã especialmente aos mais pobres e dentre esses para as crianças que esse seja o nosso projeto a nossa alegria e muito obrigado àqueles e aquelas que iniciaram que permanecem nesse caminho de alegria e de afeto mostrando hoje o rosto de Deus especialmente para aqueles que são os mais amados pelo Senhor e se me permite apenas para concluir eu gostaria de contar uma historinha para vocês especialmente para os líderes e as líderes da pastoral da criança aqui em nossa diocese mas também para a irmã que começou a pastoral em cinco anos para a irmã para a doze para cada um de vocês dizem que certa feita uma líder da pastoral da criança estava preparando uma multibiscura que ia levar para uma comunidade muito carente estava ali trabalhando quando chegou uma rolinha aquele pássarinho tão simples desesperado e bateu no seu peito e ativou e começou a dizer para ela por favor me salve porque tem um gavião querendo me pegar para me comer ora aquela mulher achou estranho a presença daquela pulminha mas vendo a fragilidade daquele pássaro não teve dúvida abraçou aquele pássaro e quando ela estava ali contente olhando para aquele pássaro apareceu o gavião e pousou sobre um galho de uma árvore e disse minha amiga eu sei que você é muito boazinha entretanto Deus é muito bom também para mim eu sei as crianças têm o direito de comer essa multibistura mas eu tenho o direito de comer a pulminha porque eu também preciso me alimentar Deus a criou para que ela seja alimento para mim e se você não me der essa pulminha eu morrerei de fome ora a mulher tentou dialogar com o gavião mas o gavião existia estava com fome e a natureza dele dizia que ele tinha direito àquela pulminha então a língua da pastora da criança assim falou amigo gavião eu não quero a sua morte porque eu sei que você tem direito à vida mas também eu não quero a morte dessa pulminha vamos fazer o seguinte eu vou pegar uma balança eu vou colocar de um lado a pulminha e do outro eu vou cortar um pedaço da minha carne e vou colocar no outro lado da balança quando chegar ao peso exato da carne e da pulminha então eu dou minha própria carne pela vida da pulminha e assim começando chegaram a dor pois bem a mulher não teve muita tirou um pedaço da sua carne e colocou na balança mas a balança não se moveu ela tirou um pedaço maior que toda a dor e colocou ali na balança mas a balança não se moveu então com muita força cortou um pedaço maior da sua barriga e colocou ali na balança esperando que a balança se movesse mas a balança não se moveu então ela tomou uma decisão radical ela mesma foi lá e se sentou na balança e quando ela se sentou na balança o seu peso ficou igual ao peso da pulminha e quando isso aconteceu aquele gavião desapareceu num passe de mágica e apareceu Jesus Cristo e disse a essa filha minha irmã se você foi capaz de fazer isso dando a sua vida por um animalzinho tão simples como uma pulminha se você é capaz de fazer isso pelas crianças que você assiste então eu quero dizer queria apenas saber se você era capaz de dar toda a sua vida pelos nossos irmãos porque dando a vida pelos seus irmãos você conseguirá o prêmio eterno e aquela vida se tornou a mulher o máximo do mundo porque teve a coragem de dar-se integralmente pelo amor que sentia pelos seus irmãos meus irmãos e minhas irmãs isso é a pastoral da criança não da metade da vida mas da toda a vida e nós conseguimos dar toda a vida quando nós nos damos a nós mesmos quando nós vivemos o amor quando nós falamos de amor e quando nós testemunhamos o amor foi isso que fizeram os grandes santos foi isso que fez do Brasil da Armas é isso que hoje nós faremos por esse trabalho tão necessário e que eles espalhem sobre toda a terra para que exista a vida e vida e abundância nesse mundo tão amado por Deus que nos enviou o seu próprio Cristo que assim seja a vida de Deus que nos enviou a terra que nos enviou a terra Obrigado.